Gente, 10 capitais brasileiras tiveram aumento de preço na cesta básica de alimentos. A Nicole Fusco vai trazer os detalhes pra gente agora. Quais foram essas alterações, Nicole? Quais as capitais que tiveram também um aumento mais, assim, surpreendente? Conta pra gente, bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Muito obrigada. Essa pesquisa envolve, então, 17 cidades e, como você disse, em 10 houve esse aumento. E a cidade em que houve o maior aumento foi o Rio de Janeiro, com uma alta de 2,22% no preço, então, da cesta básica de alimentos, seguida por Florianópolis, Curitiba e também Belo Horizonte. Nas outras sete capitais, houve uma queda no valor do preço da cesta básica e as quedas mais acentuadas aconteceram em Natal, uma queda de 6,38% e também em Recife. Entre os vilões que fizeram, então, esse preço da cesta básica aumentar estão o leite integral, que ficou mais caro em 16 das 17 capitais que foram pesquisadas, a batata e também o quilo do café em pó. A cesta mais cara do país continua sendo São Paulo, aqui na capital paulista. Em junho, o conjunto de alimentos básicos, então, aqui na capital custava, em média, R$ 832,69. Em seguida, aparecem as cestas de Florianópolis. A gente, inclusive, tem uma arte para vocês conseguirem visualizar melhor todos esses valores. Então, em Florianópolis, a cesta básica custou R$ 816,06. No Rio de Janeiro, R$ 814,38. E em Porto Alegre, R$ 804,86. São aí alguns dos valores das cestas básicas mais caras de todo o país. A gente também tem aqui uma informação, já que estamos falando sobre cesta básica, sobre alimentos, Evandro, que é uma informação importante em torno da reforma tributária, de que os deputados que fazem parte daquele grupo de trabalho que elaboraram o relatório do projeto de lei complementar da reforma tributária, eles decidiram manter a taxação da proteína animal, como, por exemplo, carnes e frango, na cesta básica, assim como tinha sido sugerido pelo governo federal no próprio projeto original. Então, na proposta do Ministério da Fazenda, alimentos como carne bovina, suína, ovina, caprina e de aves, já contavam com uma alíquota reduzida de 60%, mas o presidente Lula vinha defendendo a inclusão desses alimentos in natura na cesta básica isenta de impostos, o que provavelmente não vai acontecer. E, embora a gente ainda não tenha certeza sobre qual vai ser a taxação, ela deve ficar em torno aí de 25%, 26%, viu, Evandro? Opa, muito obrigado pelas informações, Nicole. Isso aí mexe com a vida de todo mundo, né? Quando tem aumento na cesta básica, o impacto é grande.